E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Hoje a gente tá aqui com o Pedro e a Iris que estão viajando, vieram lá de São Paulo, vão até o início da BR-101. Vamos dar uma conversada sobre essa viagem. E aí? Cara, a gente saiu lá de São Paulo, já rodamos 3.400 km, 3.500. A gente fez pelo litoral, né? A gente não fez aquele caminho normal que todo mundo vai, que é o caminho reto. Que todo mundo vai, não. Que assim, que o pessoal que quer ir mais rápido faz. A gente foi pelo litoral. Então a gente fez São Paulo, primeiro dia Minas, interior de Minas. Depois de Minas a gente foi para o Espírito Santo, que a gente tinha uma galera para encontrar lá. E aí puxamos para o litoral sul da Bahia, ali perto do Arreal da Jura, Trancoso e tal. E aí depois a gente passou para Itacaré. Na verdade, a gente queria ir para Cabralha, mas aí passamos 130 km de Cabralha. E aí, beleza, Cabralha vai ficar para o retorno agora, talvez. E aí a gente foi para Itacaré, depois de Itacaré era Caju, era Caju Recife. E papulamos no Maceió, mas Maceió também não fica para volta. Cara, muito legal. E aí, assim, qual foi o objetivo da viagem que vocês traçaram? Então, eu sou daqui de Pernambuco, sou daqui de Recife. E há dois anos eu mudei para São Paulo, fui transferido ao trabalho e terminei que fiquei por lá. Ela foi depois, a gente casou e ela foi depois. E a gente sempre vem de avião para encontrar a família. E esse ano, calhou de eu comprar a moto, é a minha primeira moto grande, a Malvadinha. Pô, amor, vamos de moto, a gente vai gastar a mesma coisa, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Só que a gente não vai direto para Recife, que é uma cidade que a gente já conhece. A gente vai fazer o litoral do Brasil quase que todo, né? Assim, de São Paulo para cima, é o que a gente só não vai para o Ceará por conta de tempo. Então, a gente pegou e fez, ah, vamos, ela topou. Beleza, aqui não foi com o mesmo conforto das três horinhas de avião, da Azul, mas a gente terminou que foi fazendo esse rolê. Foi legal, tá fazendo, tá sendo legal. Na realidade, não tem o mesmo conforto, mas eu garanto que deve ser muito mais emocionante e você tem uma história muito mais interessante aí para contar depois, né? Caramba, pode crer, velho. E aí, muito bom mesmo. Para quem vem de Garupa, como é? Tranquilo? Como é que está a viagem aí? Está sendo bem tranquila, a Malvadinha, ela é bem confortável. Para mim, é bem confortável e também tem o Cicibar atrás, que ajuda, dá um apoio também legal. Nossa, está sendo maravilhoso, está sendo muito bom. É isso que eu sempre gosto de falar. Quando você vem e vem acompanhado, velho, a viagem fica muito melhor. Com certeza, velho, com certeza. Se eu viesse com ela, eu tenho certeza que eu faria o mesmo percurso menor e também bem em menos dias, porque eu acho que fica meio entediante. Quando você tem uma parceira ou um parceiro para estar trocando ideia, parando no posto, mostrando a paisagem que a gente passou lá atrás, tomando uma cerveja no final do dia, cansadão. Ah, cara, é bem melhor, bem melhor mesmo, bem melhor. E a gente é muito parceiro nesse ponto. Ela é pau para toda obra, né, amor? E ficamos em camping, ficamos em pousada para fantasma, ficamos em vários lugares legais. E assim, acho que ainda vem muita coisa por aí, velho. Vamos chegando ao próximo de Maceió. Mas, de Maceió para a divisa de Pernambuco com Alagoas, que fica ali perto de São José da Coroa Grande, que é a divisa com Maragogi, tem mais uma perna boa para dar. Então, se eu diria que eu não cheguei nem na metade do rolê de hoje ainda. E é isso aí, muitas retas, tudo descampado e nuvens negras na frente. Cara, conta aí como foi o seu episódio aí dessa pousada fantasma, diga aí. Foi o seguinte, a gente saiu de São Paulo no primeiro dia e a gente mora ali na região de Campinas e tal, então a gente pegou a Dom Pedro, depois a gente pegou a Fernão Dias. A Fernão Dias é um tapetão, é top pra caramba. E aí a gente pegou e vamos fazer KM, vamos fazer KM porque a gente tinha o foco de chegar no Espírito Santo no segundo dia. E aí eu cheguei em seis horas da tarde e quando eu olhei assim, estamos em Minas e estamos em BH e tem mais de duas horas pelo menos de sol, uma hora e meia. Vamos fazer KM. Nosso objetivo era pousar em Ouro Preto, Minas Gerais. Só que Ouro Preto tava 35 quilômetros. Daí eu peguei, coloquei no GPS e esqueci que o meu GPS tava pra evitar pedágio. Eu mão de vaca, pão duro lá em São Paulo e putei pra evitar pedágio. Quando faz um rolezinho lá, tipo, dá pra você evitar pedágio assim de boa, entendeu? Deixa de gastar tipo 20 reais pra rodar 20 quilômetros, 15 quilômetros. E aí eu peguei e fui no evitar pedágio. Conclusão, o GPS me colocou por um caminho, uma rota lá macabra, sinistra, velho. Cheio de buracos, cheio de curvas. E aí eu fui parar numa cidade chamada Caeté. E lá a gente conseguiu uma casa. Uma casa tipo aquela casa de senhor de engenho, assim, antiga. Que parece que alguém pegou a casa e colocou ela dentro de um aquário, assim. A casa tava cheia de infiltração. Nós éramos os únicos hóspedes daquele lugar. E eu morrendo de medo, velho. Assim, pô, meu irmão, o negócio parece meio macabro e tal. Não era medo de ser, tá ligado? Mas tipo assim, pô, isso aqui dá um cenário de um filme de terror super top. Mas eu fiquei de boa, né, pô? Ficar de boa, porque esse carro fala pra mulher que tá com medo, a mulher não dorme, né? Ela não precisa descansar pra amanhã tá boa, pra não dormir na moto. Mas enfim, é isso aí. Foi a história da casinha fantasma, velho. Foi o primeiro dia. Cara, muito legal. Tá vendo como você consegue várias histórias quando tá viajando de moto, cara? É sensacional. Agora, bem interessante esse alerta que ele fez. Quando você for configurar seu GPS, tem que lembrar exatamente da configuração que você usa. Na cidade é uma coisa e na estrada é outra, né? Exatamente, exatamente. Por várias vezes, lá em São Paulo, eu, como fazer algumas rotas que eu já conheço, eu coloco pra evitar pedágio. Porque, sei lá, você vai pegar uma manhã agora, vai lá daqui, no shopping Tacaruna, que é uns 8 quilômetros, você vai chegar e vai pegar um pedágio de 8,80. Sei lá, 7,80. E aí eu coloco pra evitar, porque a gente tá numa cidade e outra. Sabe, que eu esqueci e tomei ferro. Paramos, era 9 e meia da noite. E eles tavam super cansada. Eu também tavam bem cansado. Tava descontrolado. Deu, assim, sem reflexo já, batendo um conto da Polícia Federal. Enfim, tavam morrendo de fome, hein, amor? Tava descontrolado. Mas, ganhou mais uma história aí. Muito legal, velho. E aí você continuou saindo lá do Espírito Santo, desceu e o resto da viagem foi super tranquilo. Como foi pra conseguir camping também? Foi tranquilo? Então, a ideia era ficar mais em camping e menos em pousada. Entretanto, quando você faz um dia todo de quilometragem, assim, é um aprendizado que eu tive, mas... Eu acho assim, cada um faz na prática e vai saber como funciona pra si, tá ligado? Pra mim, a minha ideia era ficar mais em camping. Entretanto, quando você começa a fazer KM, que você cansa, você faz, pô, hoje eu quero... Aí você para numa cidade que não tem nenhuma atrativa, só pra você descansar mesmo, pra pousar. Pô, vou pegar uma pousadinha, pago, sei lá, um pouquinho a mais. Num camping você paga aí 60, num pousar você paga 100, 120. Mas, você tem uma cama, um chuveiro quente, dá pra lavar a cueca, lavar a meia, pendurar em algum lugar e dormir. E, quando você vai pra uma cidade, por exemplo, como fomos pra Itacaré, Itacaré não, aí você pega um camping, monta sua barraca numa vista legal e tal, entendeu? Dá pra usufruir, ficamos dois dias lá e tal, aí dá pra usufruir. Agora, só pra pousar e dormir, não vale a pena montar a barraca, aquela para a pernada inteira. Pô, pega um motelzinho de beira de estrada e faz alguma coisa do tipo. Mas também é importante dizer que os campings, eles têm mais divulgação do camping na própria cidade. Porque, nossa, a gente foi pra campings que estavam lá, com páginas no Facebook e tudo, e quando chegou o camping nem existia mais. E a gente ficou rodando na cidade em 9 horas da noite, perguntando pras pessoas onde tinha um camping que a gente podia ficar. E acabou que a gente conseguiu esse camping lá em Itacaré, que foi uma surpresa. O camping surpreendeu, foi muito bom. Mas seria bem melhor se as próprias pessoas que têm camping sinalizassem melhor. Mais fácil pra gente encontrar, que tá viajando tanto e seria bem mais fácil. Eu acho, só uma brecha, eu acho que agora a gente não vai ter mais problema com isso, porque a gente tá numa região aqui que é bem, bem abastada disso aí. Maragogi tem bastante camping que eu já pesquisei, Poço Galinhas ali naquela área de Maracaípe, Pipa eu vi que tem bastante opção, Barra do Cunhaú também. Enfim, eu acho que agora a gente não vai ter problema. Mas lá pra baixo, Bahia, sul da Bahia, a gente viu que não é tanta oferta não. Mas aqui quem vir pro Nordeste tá bem servido, quem quer ficar em camping tá bem servido sim. É, e é uma coisa bem interessante exatamente isso. Quando você passa o tempo todo em cima da moto, é bom que você tenha uma noite boa de descanso, pra que no outro dia também seja bem proveitoso, né? Porque senão você às vezes não tem uma noite muito boa de descanso. Quer ver uma coisa? Já tive, não sei se vocês tiverem essa experiência também, quando eu tô viajando. Às vezes eu já tentei acordar cedo demais pra não pegar muito sol, porém no final do dia eu não rendi tanto. Eu preferi ter uma noite melhor de sono e sair por volta de umas 8, 9 horas da manhã e render muito mais. O que é que você acha aí disso? Então, eu concordo 100% contigo. Eu acho assim, que como a gente tá fazendo um rolê de férias, sem pressa, sem agonia, não importa se eu vou chegar na minha cidade de destino ou se eu vou ficar duas cidades antes, entendeu? Então, pô, acordei, descarreguei a câmera com os vídeos, dou uma olhada no Instagram, no WhatsApp. Se tiver café da manhã no lugar, eu vou aproveitar o café da manhã. Depois, ó, sobe as malas na malvadinha e pau no gato, vambora. Agora, pô, tem gente que gosta de sair de 4, 5 horas da manhã, beleza. Pra parar um pouquinho mais cedo de repente, eu faço isso se for preciso pra fazer quilômetro, entendeu? Como a gente fez. E é bem interessante, você vê, quando a gente tá viajando normalmente em moto, a gente não reserva hotel nem pousada, a não ser que seja o destino final. E se você tem certeza que vai chegar, por quê? Porque sempre acontece muitos imprevistos. Qual foi o imprevisto que aconteceu nessa viagem aí em relação ao teu pneu? Então, com relação ao pneu, foi um lance muito, foi, foi, assim, atípico. Eu não sou um cara experiente de viagem de moto. A gente já fez algumas viagens pequenas, assim, mas nada superior a mil quilômetros. E aí, eu tinha trocado meu pneu em meados de maio, junho, alguma coisa assim. E eu tinha rodado mais ou menos uns 3 mil quilômetros lá. E aí, quando eu fiz, pô, meu pneu dá pra ir pelo menos até Recife. Ou então, eu acho que eu chego em São Paulo, vou e volto e chego em São Paulo no final da vida. Cara, quando eu cheguei em Aracaju, tinha rodado 2.500 quilômetros, ou 2.900 quilômetros. Aí eu fiz, pô, vou trocar o óleo da malvadinha e o filtro pra conseguir ir de boa. E o pneu, não. O pneu trocam lá em Recife, porque tem mais oferta, aqui é uma cidade maior e tal. E aí, o cara falou, cara, tem o pneu. O mecânico falou, cara, tem o pneu, ele já era. Toma cuidado. Eu falei, não, eu sei, mas eu vou na manha. Moral da história, que o trajeto de Aracaju pra cá que a gente fez na 101 tinha muito tremião, bastante carga pesada e tal, que exigiu bastante no pneu, que você tá, tipo, reduzindo marcha, enchendo a mão pra fazer ultrapassagem, tá ligado? Passar 5, 6, 7 carros de uma vez só. E o pneu, como já tava final de vira, parecia minha pele fininha. Quando eu entrei em São Paulo, que eu tava, ou quando eu entrei em Recife, que é o Pernambuco, que eu tava, tipo, a 50 quilômetros de casa, eu senti a moto balançar mais do que o normal. E aí eu fiz, não, peraí, tem uma coisa errada. Isso é o lado bom da viagem também. Você ganha uma intimidade, você começa a conversar com a moto, aquilo ali vira uma coisa, um relacionamento mesmo. Pelo menos comigo tem funcionado dessa forma. Então, eu senti a moto balançando mais do que o normal de Goiê. Uma valinha não é assim, encostei ela no acostamento e fiz, vou dar uma olhada. Botei o ouvido, cara, a moto tava lá, vazando. Rapidamente eu peguei, coloquei a vacina, coloquei a vacina, ela começou a encher, mas começou a vazar. Porque não foi furo, não foi nada. Foi que, tipo, fissurou mesmo e rasgou o pneu. Foi um rasgão mais ou menos desse tamanho, assim. E rasgou o pneu e câmera de água. Já era o pneu. Então, ficou esse aprendizado, desse imprevisto, que, assim, na próxima viagem eu já vou saber que, pô, como é que minha moto rende. Porque, se fosse pra usar lá em São Paulo, indo pro trabalho rodando 20, 30 quilômetros por dia, onde a temperatura do pneu não é submeter a como é nas estradas que a gente fez agora, eu tenho certeza que ela duraria muito mais. Mas, assim, o comportamento é diferente pra caramba, velho. É, depois de 3 mil quilômetros, meu amigo aqui furou, né? Se tem a moto balançada, além do normal, e, bom, furou o pneu, a vacina vai ter que ir trabalhar agora. Vamos colocar essa vacina aqui e não vai ser dessa vez que eu vou chegar em Recife logo. É, isso é que é bem interessante. E você só aprende isso na estrada. Então, não adianta você, ah, não, eu vi muitos vídeos no YouTube, fulano já assiste pneu, fulano. Cara, você vai aprender isso na prática. Isso é que é muito legal. Isso é que eu gosto de incentivar sempre aqui no canal. Comece a viajar, comece por trajetos pequenos, e aí depois você vai ampliando e aí você vai conhecendo a sua moto. E aí cria exatamente esse relacionamento, né? Pois é, pois é. O negócio tá tão legal, assim, que a galera já fala assim, é, é, cadê a malvadinha e tal, não sei o quê. A malvadinha, que pra quem não sabe, pra quem não viu, acho que a maior parte da galera que acompanha o teu canal aí, não viu ainda, a malvadinha é a minha moto, é uma drag está 650, a última que saiu é uma 2008 carburada. Tá com seca sovaca assim e tal, tá bem top. É a malvadinha, cara. Show de bola, velho. Então, é isso que a gente gosta sempre de falar, velho. Vai pra estrada, vamos embora com segurança, na paz, você vai ganhar várias histórias, vai ter uma paisagem fantástica pra ver. E diz aí, qual é, agora vocês vão daqui para onde? Então, a gente tem alguns compromissos aqui ainda com família, amigos, mas a nossa expectativa é sair daqui no dia 1 ou dia 2, a gente tá vendo isso aí, com destino pra Pipa, a gente não conhece Pipa ainda, então vamos pra Pipa. Depois de Pipa, a gente continua subindo e vai até Touros, no marco zero da BR-101, e aí a gente faz o BR-101 descendo. Para aqui pra dar um abraço na família e continua. A ideia é a gente fazer Maragogi, que a gente não fez no caminho de vinda, na volta vamos fazer Maragogi, talvez Itacaré novamente e o então sul da Bahia. Vamos pra o Espírito Santo, encontrar com a galera do Pachecis Clube lá, o Barba vai estar lá com a gente, o Barba na estrada do Anso Rocha, e aí ele vai fazer voltando com a gente, a gente vai fazer o litoral do Rio de Janeiro, porque quando a gente vê, a gente veio por Minas, e a gente vai fazer o litoral do Rio de Janeiro. Aí ali vai ter, pô, oportunidade pra gente tomar muita cerveja, conversar, rir, o Barba é um cara muito jóia, gente fina pra caramba. Aí vamos fazer lá o quê, Carreal do Cabo, Cabo Frio, que tem muito motoclube lá, Paraty, depois eu acho que de Paraty a gente tá na divisa com o São Paulo, aí o Barba segue pra casa dele e eu subo pra água pro interior. É mais ou menos isso. Então, cara, muito legal. Parabéns pela viagem aí, parabéns também a Iris aí, que é a garupa, que é parceira aí numa viagem dessa, que a gente precisa ter parceira dessa, porque a viagem, como você mesmo disse, fica muito mais prazerosa, até porque às vezes quando o cara tá sozinho, o cara nem tem nem vontade de parar pra tirar uma foto, o cara tá sozinho, ele quer só acelerar, e desse jeito você curte muito mais, né? É, a gente tem tirado fotos lindas, visto muitos mirantes, pôr do sol, então, nossa, tá uma delícia viajar, tá muito bom, é muito bom mesmo. Muito legal, vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo e você vai acompanhando o resto aí da viagem deles e, cara, meu irmão, muito obrigado por ter participado aqui do Papo de Escuta, é boa viagem, continue aí. Posso aproveitar o espaço e agradecer uma galera que tá dando um suporte pra gente? Claro. Ó, eu queria agradecer essa oportunidade de te conhecer, que é um cara que eu sempre acompanho, pô, tu é um cara muito fera, aprendi muita coisa com o teu canal, que serviu pra minha viagem, isso aí é um primeiro agradecimento. O próprio Barba também, que é um cara que tá sempre incentivando e tal, me deu o maior suporte lá em São Paulo, quando eu precisei comprar equipamentos e tal, me deu a dica de onde comprar cada coisa e tal, gente fina e a galera do Espírito Santo, o pessoal do PCX Clube de lá, o Rota de a Montanha, o Josimar, que, pô, recebe a gente e nos presenteia e dá todo carinho e a galera toda lá, mano, muito legal mesmo. Bom, por hora, essa turma é a turma que chegou junto e, assim, bem nos ajudado e nos dá um impulso, né, e tal, tá acompanhando, isso é legal, é legal. Abraço pra todo mundo aí, galera, abraço pra todo mundo. Muito legal, velho, então acompanha a viagem deles aí no Instagram e vamos embora, valeu, meu velho, muito obrigado, vamos embora e ficou aí mais um papo de scooter, não, ele não tá viajando de scooter, você vai dar uma olhadinha na moto dele aí agora, mas o que eu gosto sempre de falar, viagem com qualquer tipo de moto, com qualquer moto, você chega em qualquer lugar e consegue essas histórias fantásticas aí pra contar no resto da vida, né, velho? Valeu, meu irmãozinho. Obrigado e até o próximo papo de scooter. Tchau! Tchau!